Bom dia! Então vamos conferir o que que teve de novidades na atualização de hoje. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas! É mais um vídeo do canal do Nensang Say Away, que nós vamos dar uma bisoiada agora no que que temos. Então, temos aí a segunda rodada do banner do Miro Divino. Quem não viu os vídeos aí que os youtubers falaram, falando que iria resetar a restituição, né? De contagens de gemas avançados do Miro Divino, flopou, né? Na próxima restituição que você gostaria de pegar. Começou do zero agora, próxima restituição, 60, 100, 200 e por aí vai, beleza? Então vamos aqui, nada de novidades do Miro Divino. Continua aí a mesma sequência da primeira semana. E vida segue, vou compartilhar com vocês também a minha quantidade de freques. Lembrando que o Gatinho da Fortuna vem na próxima segunda-feira, né? Dia 1º aí. Aí já tá confirmado o Gatinho da Fortuna, dia 1º, beleza? Temos o Caço Tesouro, que dá aí o Livro Azul. Também temos o Registro do Santuário, beleza? Que é um evento, tá legal? Temos aí o Rebouso da Vontade Estelar, né? Que é o momento ideal pra você gastar seus diamantes no Vontade Estelar. É agora, né? Temos aí o Vontade Estelar Etapa 6, que é onde foi acrescentado o Thanatos. Temos o Novo Cosmo. Eu não sei se ele vai ser Cosmo Meta ou não, porque eu ainda não peguei ele. Saiu por diamante. Aí a gente não pega por diamante, né? O Combate Sibéria tá vendo aqui, ó, que é até dia 3. Talvez dê pra gente pegar na segunda-feira também. Fica ligado. Eu vejo muitos jogadores reclamando que não tá dando pra pegar na segunda. Mas, por que a gente até falou que se você quiser comprar, é só no sábado e domingo. Pronto, acabou. Mas ela ainda não está reduzindo a quantidade de bilhetes que a gente consegue pegar. Se o evento estiver aberto ainda dia 1º, né? Que, inclusive, é o dia do Gatinho da Fortuna. Então, nós conseguiremos pegar mais 2 bilhetes. Referente ao Milo Divino, eu estou com 76 frags com 200 tiros lançados, tá certo? Então, eu tô com uma taxa até legal. Teve alguns comentários até que estavam superior à minha quantidade de frags. Eu estou aí segunda e terça-feira consegui mais 4 frags. Eu devo ter economizado aí aproximadamente 16 gemas. E vou ficar nessa vibe hoje e amanhã também. Só volto a dar tiro nas 40 diárias no Milo Divino sexta-feira. Porque vou economizar mais 8 gemas caso ele venha por frags também. Referente ao novo Cosmo, o Gardener. Até hoje eu não tenho nenhum fruto da X-Cordia, velho. Decepção, que é um ótimo Cosmo também. Vamos lá, Gardener. Eu não sei se ele vai se tornar um Cosmo Meta. Porque ele seria concorrente do Lua Nova, né? O aclamado Lua Nova. Que é o Cosmo que dá mais Speed aqui atualmente no Centro de Ceia. Se ele der a mesma quantidade de Speed, né? Do Lua Nova. Porque temos que pegar aí um dele pra dar uma conferida se vai ser a mesma quantidade. Porque Lua Nova dá mais Speed que Cristal de Fogo. Dá mais Speed que Beja Flor. Enfim. Aí se ele der mais... Se ele der a mesma coisa pelo menos. Ele vai ser aí talvez um Cosmo bem interessante, né? Ele vai deixar seu personagem mais tanque. Tanto para ataques físicos quanto para ataques cósmicos, né? Já que Lua Nova ele só dá vantagem para a defesa física. A defesa cósmica ele não dá vantagem. O Lua Nova sai aqui no conjunto de 7, né? Que ele dá 20 de Speed bom. Aqui vai dar mais resistência a dano cósmico, né? Inclusive é um dano que está perdendo potência aí no PVP atualmente. Ainda mais se você estiver banindo o Cano. Mas se você fazer time anti-Cano vai ser da hora para você colocar no personagem Speed, né? E tem que avaliar aí o tanto que você vai enfrentar de ataque cósmico, né? Time de Dragão Marinho, de Mil, Cano, de Gêmeos. São hoje os metas de atacante cósmico, né? Agora a gente está com bastante exceção de ataque físico, né? Hipnos, Thanatos, Miro Divino, Afrodite. Que aí a Lua Nova seria mais eficaz. Lembrando que isso aqui é para Cosmic Support, Starter, né? Que tem que atacar primeiro. Hoje, meio dia, também atualiza a loja Estrela, tá? Então você pode vir aqui pegar o seu Orfeu, sua skin do Mu aqui, sem armadura. E os 20 Frags, caso você tenha aqui as poeiras, né? Que é o quê? Fragmento Estelar. Registro do Santuário é aquele evento, para quem nunca participou, que você vai fazer essas 3 missões aqui. Cada dia libera 3 missões. Está trancado aqui os outros dias. Vai ter um dia que vai pedir você fazer Invocação do Zodíaco. Fazer Invocação do Zodíaco é fazer Invocação com essa Gema Avançada aqui. Então deve liberar no segundo ou terceiro dia. Deve pedir e não é de banner, beleza? Você vai completando essas missões do registro. Para cada 3, você vai pegando aqui uma recompensa. E para pegar a recompensa de 18 moedas, somente P2W, né? Que tem que comprar aqui pelo menos 3 missões P2W. Recomendo esperar até domingo para você verificar qual é o melhor pacote P2W que você vai adquirir para pegar um livro extra. Chegamos aí à próxima temporada do Vontag Estelar. Que é o momento para você gastar seus diamantes. Então já vou aqui gastar meu diamante no Thanatos. Ele chegou agora a 400, hein, cara? Que isso, hein? Beleza, fechei aí, 400. Aqui eu não lembro mais quem que veio. Talvez veio a Herda. Não lembro de qual, assim. Vamos dar uma conferida aqui. Aqui eu acho que chegou o Orfeu, né? O Orfeu ainda não tem muitos upskills. Temos o Nebulosa aqui também. Eu acho que chegou o Shiryu, né? Eu acho que chegou o Shiryu. Então deixa eu colocar aqui nele também, né? Porque o meu Shiryu está com bastante upskills. Aqui também o meu Isaac está com bastante upskills. Quem tiver bastante upskills e bastante estrelas é o ideal para você subir aqui, tá? Que eles fortalecem mais o seu XP e maior raridade também. Aqui eu não sei se quem chegou foi o Poseidon. Temos aqui, ó, o Faraó. Tenho certeza que o Faraó apareceu agora aqui também. Será que apareceu o Musas, o Gek? Não me recordo. Aqui apareceu o Kano, né? Vamos ativar o Kano aqui também. Tenho mais umas pontinhos aí. Aqui apareceu o Saoro e o Chris. O Xion de essa aí. Eu não sei se apareceu esses todos também, né? Mas eu estou pegando aqui quais que eu não tenho upado, tá, galera? Por isso que eu estou usando esses aí como referência. É um live medo também, né? Que está full skill. Minha caixa também está full skill aqui. Minha caixa aqui também. Melhorar. Minha Xion, né? Enfim, depois eu dou uma olhada nisso aqui. E acabou. Agora eu tenho que decidir, que eu não vou decidir agora, qual que eu tenho que upar, né? Dessas vontades estelares para eu pegar a minha restituição. Vamos falar agora da aba de eventos. Mas eu espero que vocês estejam curtindo a aba do vídeo. Para deixar o meu olhar para o canal. Deixando o seu like, a sua inscrição. E se possível compartilhar, beleza? Aqui na aba de eventos a gente vai ter aqui o caça ao tesouro, né? Que nós vamos pegar a maioria das vezes essas recompensas aqui do ar. Chorando, a gente pegar aí umas... Uma, duas, três vezes do S. Para poucos, algum SS, tá certo? Já que o SS vem somente lá para o final. É menos de 1% para pegar esses itens SS aqui. Destaque aqui que vai vir com o quê? Duplo roubo de vida. Interessante. Cosmo de suporte vem com duplo roubo de vida, né? Mas vamos lá. Continuando aqui. O guia estelar, você tem que gastar. Você tem que upar lá a galera para você pegar aí as recompensas. Aqui eles vão dar também o cosmo novo, né? SS. Só que você ainda tem que decidir qual volta que você tem lá. Eu vou upar. Então, por isso que não vai dar para pegar agora em vídeo, né? Para ver também o speed do cosmo. Aqui nós temos esse evento para montar aqui estelar, né? Vocês podem ver que é bastante recompensa. Eu gostaria que ele trouxesse outras coisas aqui, né? E olha, a benção das estrelas. Você poderia trazer aí, por exemplo, o Glofe Repair, né? As armaduras, que era muito barato. Normalmente ele vinha aqui por 600. Só acredito que hoje em dia deve vir, tipo, uns 800 diamantes de cada armadura. E gemas avançadas, que ele vinha em dia aqui por 80 diamantes também. Aqui eu só compro esses emblemas, tá certo? Vou comprar uma vez por dia. Eu não tenho levels tão altos para saber o tanto que vai faltar esses aqui, né? Mas vocês podem ver que você verifica a maior quantidade de desconto, né? 60% e tal. Esses tipo 10% aqui. Sei não, viu? Mas enfim, isso aqui você tem que avaliar o tanto que está faltando. Vem quase todo mês, né? Toda vez que tem a atualização da Fantaque Estelar, aparece esse evento. O próximo evento é para você pegar aqui as moedinhas do Caça ao Tesouro. Foi nerfado, inclusive. Nerfado não porque, deixa eu pensar aqui. Teremos 8 por dia e vai durar até domingo. É, vai durar até domingo. Vai dar 40. Se der 40 mesmo, vai ser melhor. Mas as vezes anteriores a gente ganhava 30, né? Que era login diário, você ganhava 10, alguma coisa assim. Ou era 5 de login diário, na verdade. Você ganhava 10 por acesso, uma vez só. Vamos ver como é que vai ser. Se vai melhorar ou não. Se esse acesso diário, vai ser acesso diário mesmo. Ou acesso diário que é só uma vez que você resgata, né? Rank da temporada, aquele evento que chega quando está acabando aí o PVP. Então, várias recompensas aqui de boas para a gente. Para quem conseguiu aí chegar nos ranks mais altos. Eu tenho que subir aí do meu rank, chegar no diamante, né? Para eu pegar o restante das recompensas aqui também. Treinamento do Mila, ainda ativo. Restituição zerada, como citado para vocês. Aqui eu nunca participo. E resgate de vigor. E é isso que nós temos para hoje, né? Referente a eventos. Gostaria de falar para vocês que eu estarei em live até mais ou menos mais meio-dia. Jogando aí senseia. E até uma da tarde jogando algum outro jogo. Batendo papo com vocês no horário de almoço, beleza? E produzindo vídeo, criando conteúdo de vídeo também. Me acompanha lá na live na roxinha. Estarei online de nove até uma da tarde. Link na descrição. Gostaria de convidar vocês também amanhã para uma live especial no final, no início da noite. Às sete da noite vai começar o State of Play. Que é um evento da Sony. Ele vai transmitir anúncios sobre nove jogos de Playstation 5, 4, não sei. De sete a sete e meia eu devo abrir a live umas seis da tarde. Para ficar aí até umas oito da noite. Eu não sei como é que vai ser o evento. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma live dessa vibe. E se for tudo em inglês, provavelmente eu vou ficar bolhando. Então se vocês também não entendem inglês, vem lá bolhar comigo que a gente vai ficar batendo papo. Enquanto a gente vê os trailers e comenta sobre os jogos também. É um convite feito aí para todos vocês. Me acompanha lá na roxinha. Para começar a trazer esse outro esquema de cobertura de eventos, de jogos. Eu pretendo fazer de animes, essas coisas que tiver assim online. Eu pretendo trazer em live também. Então aguardo todos vocês lá no State of Play amanhã também. E teremos live amanhã também nos Duelos Galácticos. Tá certo? Hoje vai ser de manhã. Não teremos live nos Duelos Galácticos. Mas amanhã teremos live nos Duelos Galácticos. E para fechar, teremos a troca limitada provavelmente na sexta-feira. Não sabemos o que vai vir nessa troca limitada. Além da poeira normal para a poeira divina. Que não foi anunciado hoje. Então ela deve aparecer na sexta-feira. Beleza? Então foram todos esses eventos que nós temos atualmente. Se eu esquecer alguma coisa, deixe aí nos comentários. Lembrando também que vai ter união dos servidores para fazer PVP. Então se o seu servidor está dentro desses aqui. Fica ligado que vai ter alteração dos servidores na hora que você fazer uns PVP da vida. Beleza? Por exemplo agora, o meu que eu enfrentava a galera do A1 ao A4. Vai estender do A1 até o A12. Então a galera do A12 poderá me enfrentar aí. Quem sabe a gente esbarra nos Duelos Galácticos e você está no Platino e Diamante. Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido a vibe do vídeo de hoje. Comenta aí o que você gostou da atualização. Gostaria de sugerir algum vídeo. Deixe aí nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Gostaria de sugerir algum vídeo. Gostaria de sugerir algum vídeo. Gostaria de sugerir algum vídeo. E aí